Fala família MPP! Primeiramente, uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E se você tem dificuldades com a matemática do SEBRASP, a matemática do SESP-NB, vem comigo que esse vídeo é para você. Nesse vídeo de hoje, vamos dar continuidade ao nosso projeto de Como Estudar Matemática para PCDF. Legal? Então, pessoal, é isso aí. Sem mais delongas, caneta e papel na mão e se embora. Olha aí na telinha, pessoal. Como Estudar Matemática para PCDF, parte 16. Sem enrolação, direto ao ponto. Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agita. Aqui, ó. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos todos MPP. Legal? Recadinho de sempre, antes de começarmos aí a quebrar as questões. Baixe o material da aula. O Júnior, com certeza, já colocou aí para vocês no bate-papo. Então, primeira coisa, baixe o material da aula. Caso você ainda não esteja inscrito, né? Somos mais de 500 mil. É isso aí. Venha fazer parte do nosso canal, né? Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Ativando. Sempre que rolar uma publicação, vai chegar um aviso para você. Agora, pessoal, é de verdade. Bola rolando. Simbora. Primeira questãozinha na tela. Deixa eu olhar aqui para ver se está cortando. Está cortando ali o finalzinho. Depois eu meto o pé. Vamos lá. Vou ficar um pouquinho ali. Depois eu saio. Vamos lá, pessoal. Simbora. Primeira questão na tela. É um probleminha clássico de conjuntos. Uma empresa alimentícia aplicou uma pesquisa em um supermercado sobre o consumo diário de três produtos. Está aqui. Legumes, verduras e carne vermelha. Foram entrevistadas cem pessoas. E nessa pesquisa, constatou-se. Cinco consomem legumes, verduras e carne vermelha. Dezenove legumes e carne vermelha. Oito verduras e carne vermelha. Quinze consomem diariamente legumes e verduras. Dezenove consomem diariamente carne vermelha. Quarenta e um legumes e vinte e nove verduras. Com base nessas informações, entre as pessoas entrevistadas, é correto afirmar que vinte pessoas consomem somente um dos três produtos citados? Vamos verificar isso daí. Vamos verificar. Mas antes, como é que eu sei que o probleminha é de conjuntos? Ideia de pesquisa atrelada à ideia de interseção, à ideia de parte comum. Então, todo probleminha de conjunto tem essa ideia, uma ideia de pesquisa, uma entrevista, uma pesquisa, associada, atrelada a uma ideia de interseção, uma ideia de parte comum. Então, esses são os sinalizadores. Então, já sei que a questão é de conjunto. Aí, pessoal, quantos conjuntos temos na parada? Três, porque foram três produtos. Legumes, verduras e carne vermelha. Como é que vai ficar o esqueminha aqui? Deixa até eu sair daqui, para você visualizar ali o final da questão. Vamos lá. Três conjuntos. Desenho seria esse daqui. Legal? Deixa eu apagar ali, para melhorar esse daqui que ficou muito, mas muito torto. Eita! É o inimigo agendo. Cabeça de gelo, olha. Vai ficar torto, mas pode melhorar. A gente sempre pode melhorar, né, cara? Vou tentar melhorar aqui, olha. É só ter calma. Vamos lá. Pronto. Melhorou um pouquinho aí. Ah, vamos lá. Galera do legume, galera da verdura e a galera da carne. Aí, vamos lá. Esse tipo de questão, a gente começa sempre pelo meio, pela interseção dos três. Então, ele fala lá em cima. Cinco consomem legumes, verduras e carne vermelha. Está aqui, olha. Cinco consomem os três. Aí, vamos lá. As interseções menores. Dezenove legumes e carne vermelha. Ó, dezenove legumes e carne vermelha. Então, dezenove é isso tudo aqui, olha. Só que já tem cinco ali. Pois, já tem cinco pessoas ali dentro. Então, essa partezinha que está em branco vai ser dezenove menos cinco. Quanto é que dá dezenove menos cinco? Quatorze. Zero trauma. Aí, vamos lá. A gente vai rodando aqui, olha. Oito consome verduras. Opa, pude aí. Vamos lá. Dezenove legumes e carne vermelha. Ok. Agora, vamos lá. Oito verduras e carne vermelha. Por que tem que ter essa atenção? Porque se eu errar em um valor, eu erro tudo. Eu perco a questão. Por isso que eu voltei ali. Então, oito. Aí, vamos lá. É visual. Verduras e carne vermelha. Verduras e carne vermelha seria essa galera aqui, olha. De novo, já tem gente ali dentro. Já tem cinco pessoas ali dentro. Então, vamos lá. Aquele pedacinho que está em branco. Como é que eu encontro o valor daquele pedacinho que está em branco? Vai ser oito menos cinco. Quanto é que dá oito menos cinco? Três. E a outra interseção, olha. Quinze. Acompanha o raciocínio. Consome legumes e verduras. Então, quinze é isso tudo aqui, olha. Só que já tem cinco ali dentro. É sempre esse raciocínio. Já tem gente ali dentro. Então, esse espaço em branco vai ser quinze menos cinco. Quanto é que dá quinze menos cinco? Dez. Legal. Vou apagar agora aqui, para não confundir. E vamos acabar de montar o diagrama. Vamos lá. Simbora. Seguindo aqui com as informações. Vinte e seis consomem carne vermelha. Presta atenção. Vinte e seis, carne vermelha. É isso tudo aqui, olha. Então, já tem gente ali dentro. Então, esse espaço em branco, como é que eu vou encontrar o valor desse espaço em branco? Vai ser vinte e seis, que é o total, menos a galera que já está ali dentro. Catorze mais cinco, dezenove. Dezenove mais três, vinte e dois. Então, vai ficar vinte e seis menos vinte e dois. Vinte e seis menos vinte e dois vai dar quatro. Aí, é joguinho de paciência. Aí, vamos lá. Quarenta e um. Quarenta e um consomem legumes. Ó, legumes. É isso tudo aqui, ó. De novo, ó. Já tem gente ali dentro. Então, se já tem gente na parada, para achar essa parte em branco, eu tenho que diminuir. Vai ser o total, que é quarenta e um, menos essa galera que já está ali dentro. Catorze mais cinco. Catorze mais cinco. Vai dar... Legumes, né? Que eu tudo está certo. Catorze mais cinco. Catorze mais cinco vai dar... Dezenove, não é isso? Catorze mais cinco, dezenove. Dezenove mais dez vai dar vinte e nove. Sim ou não? Quarenta e um legumes. É isso tudo aqui. Já tem vinte e nove ali dentro. Então, vai ser quarenta e um, menos vinte e nove. Quanto é que dá quarenta e um, menos vinte e nove? Coloca aí no bate-papo para mim. Vamos lá. Vamos ver se você está ligado aí na continha. Quarenta e um, menos vinte e nove. Doze, né? Vai dar doze. Quarenta e um, menos vinte e nove. Vai dar doze. E, por fim, vinte e nove. Consomem verduras. Então, verdura, isso tudo aqui, ó. Então, se eu somar ali, tem que dar vinte e nove. Só que já tem gente ali dentro. Dez mais cinco. Dez mais cinco. Vai dar quinze. Quinze. Mais três. Dezoito. Então, aquele espaço em branco, vai ser vinte e nove, menos dezoito. Que vai dar quanto? Onze. Então, aqui, ó. Esse espaço em branco, vai ser o total, que é vinte e nove, menos dezoito. Menos dezoito. Vinte e nove menos dezoito. Vai dar quanto? Onze. Legal. O que eu vou fazer agora aqui, pessoal? Eu vou encontrar o que ele está pedindo. Deixa eu apagar aqui. Essa caneta está dando shabu. Eu vou agora encontrar o que ele está pedindo. Não precisa nem encontrar a galera do lado de fora. Por quê? Olha a pergunta. É correto afirmar que vinte pessoas consomem somente um desses produtos? Somente um desses produtos é essa galera aqui, ó. Aí eu vou somar, ó. Doze. Mais onze. Mais quatro. Doze mais onze vai dar vinte e três. Vinte e três mais quatro vai dar vinte e sete. Só que ele está falando que é vinte. Essa informação está incorreta. Se a informação está incorreta, significa para a gente que o item está o quê? Errado. Legal? Fiz ali com calma. Refiz ali os cálculos. Por quê? Se errar um valor ali dentro, você erra tudo. Você perde a questão. Legal? Então, a primeira foi para a conta. Um probleminha de conjuntos. Simbora. Vamos lá. Agora um probleminha sobre matrizes. Olha aí. Uma matriz M de ordem 3 é resultante da soma de outras duas matrizes A e B. Se A e J é igual a 2I mais J e B e J é igual a I elevado a J, Então, a razão entre os elementos M21 e M12 nessa ordem é igual a 7 sobre 5. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa. A matriz M é resultante da soma de outras duas matrizes A e B. Vou botar um calorzinho aqui. Deixa eu abaixar aqui a parada. Está sinistro. Vamos ver se vai melhorar um pouquinho aqui. Vamos ver aqui. O inimigo é gina, né? Vamos lá. Então, a matriz M é resultante da soma da matriz A com a matriz B. Então, vamos lá. Eu tenho que encontrar o M21 e o M12. Então, primeiro, vamos lá. Vamos encontrar o M21. Quem é o M21? É o A21 mais o B21. Ele é resultante da soma. Então, M é igual a A mais B. Vou até melhorar aqui porque a letra seu feia. Então, quem é o M21? M21 vai ser igual à soma do A21 mais o B21. M é igual a A mais B. Beleza? Agora, vamos lá. Quem é o A21? Como é que eu vou encontrar o A21? Eu vou usar a formulazinha. Está aqui a fórmula. Aij é igual a 2i mais j. O i é o primeiro e o j é o segundo. É só você olhar a posição. Parece que é difícil, mas é bem fácil. É bem tranquilo. É só você ficar calmo. A21. Aí, eu vou separar. O i é o primeiro e o j é o segundo. O i é a linha e o j é a coluna. Então, o i é o primeiro e o j é o segundo. Então, o i é o primeiro. Quem é o primeiro número? Dois. O j é o segundo. Quem é o segundo número? Um. Já separei o i e o j. Agora, é só jogar na fórmula. A fórmula está ali. Dois i mais j. Então, vai ser dois vezes dois mais um. É só jogar na fórmula. Dois vezes dois, quatro. Quatro mais um, cinco. Então, eu já encontrei aqui o A21. O A21 vale cinco. Legal. Agora, eu vou encontrar o B21. Como é que eu encontro o B21? Aí, eu vou olhar para a lei de formação. Está aqui a fórmula. B e j é igual a i elevado a j. Aí, eu vou separar. B21. Quem é o i e quem é o j? O primeiro é o i. O segundo é o j. Então, vamos lá. O i é o primeiro. Qual é o primeiro número ali? É o dois. O j é o segundo. Qual é o segundo número? É o um. Beleza. Separei o i do j. Agora, é só jogar na fórmula. B21 vai ser igual a i elevado a j. Então, vai ser dois elevado a um. Quanto é que dá dois elevado a um? Vai dar dois. Matei. B21 vale quanto? Dois. Então, M21 vai ser igual a cinco mais dois. Quanto é que dá cinco mais dois? Sete. Já deixo essa informação aqui. Legal. Agora, eu vou encontrar o M12. Vamos lá. Quem seria o M12? M. Você tem que lembrar disso. que o M é igual a A mais B. Então, B, M12, vai ser igual a A12 mais B12. Legal? Vai ser igual a A12 mais B12. Aí, começa todo o processo de novo. Como é que eu vou achar o A12? Eu vou jogar na fórmula do A e J. Aí, eu tenho que separar o i do j. O i vale um. E o j vale dois. Aí, acabou. Aí, eu vou jogar aqui na fórmula. É só substituir. Vai ficar dois vezes um. Mais dois. Dois vezes um, dois. Mais dois, quatro. Então, o A12 vale quanto? Quatro. Agora, eu vou encontrar o B12. Como é que eu vou encontrar o B12? Aí, eu vou usar a fórmula do B e J, que está aqui. Mas, antes disso, eu vou separar o i do j. O i é o primeiro e o j é o segundo. Então, o i vale um. E o j vale dois. Mas, como é que é a formulazinha do B e J? É i elevado a j. Então, vai ficar um elevado ao quadrado. Quanto é que vale um elevado ao quadrado? Um. Aí, pessoal. Um abraço. Chorou. B12 vale quanto? Quanto vale o B12? Um. M12 vai ser igual a quatro. Mais um. Quanto é que dá quatro mais um? Cinco. No talento, eu já posso encontrar o que ele está pedindo. Ele está querendo aqui a razão, né? Razão é uma divisão. Então, vai ficar M21 sobre M12. É isso que ele está pedindo. Então, vai ficar sete quintos. Essa razão será igual a sete quintos. Agora, eu vou olhar lá o que ele está colocando. A razão entre os elementos M21 e M12 nessa ordem é igual a sete quintos? Sim. Essa informação está correta. Então, se a informação está correta, o item do Sebrasp estaria certo. Não é uma questão difícil. Com certeza, por você não ter estudado ou não ter conhecimento básico ali, noções básicas de matrizes, você, de repente, se enrolou nessa questão. Mas, lá no nosso curso teórico, que eu vou falar no final, cara, tem tudo lá explicadinho para você. Beleza? Então, se você não sabe nada de matrizes, cara, vem estudar com a gente. Temos um curso teórico, cara. Nós explicamos do básico ao avançado. E, com certeza, a história da sua vida com matrizes vai ser diferente. Mas, se você prestar atenção aí, você vai entender essa questão. Porque é só você seguir ali nas fórmulas. Como é que eu fui encontrando os elementos? A partir das fórmulas. Beleza? Legal? Vamos lá. Da matrizes, eu passo para a probabilidade. De matrizes, pulamos agora para uma questão de probabilidade. Em uma urna, são depositados dez cartões. Três desses cartões são azuis. Três são amarelos. E quatro são verdes. Uma pessoa irá retirar um cartão dessa urna. E, se o cartão possuir a cor verde, Então, a pessoa ganha um prêmio. Então, ela só ganha se for verde. Dessa forma, a probabilidade de uma pessoa retirar um cartão da urna e não ser premiada será superior a 0,7. Para ela não ser premiada, o cartão não pode ser verde. Ou seja, para ele não ser verde, ele só pode ser amarelo ou azul. Então, qual é a chance que tem disso acontecer? Pô, para ele não ser premiado, só pode ser amarelo ou azul. Ou seja, temos seis chances. Por quê? Eu tenho três amarelos e três azuis. Então, eu tenho seis chances em dez de não ser premiado. Legal? Simplificando aqui. Na verdade, nem precisa simplificar, né? O resultado está na forma decimal goiabada. Seis dividido por dez é a mesma coisa que 0,6. Então, aqui, trivial. Aí, a gente vai comparar. Nem sujou a prova. Olha lá. Será superior a 0,7? 0,6 é maior que 0,7? Coloca aí para mim no bate-papo. Sim ou não? 0,6 é maior que 0,7? Não. Não é superior. Então, essa informação está incorreta. Se essa informação está incorreta, o item na nossa prova estaria o quê, pessoal? Errado. Legal? Beleza? E para dar aquele motivacional, cara, olha aqui um relato de uma aluna nossa. Olha que relato bonito. Rapidex. Muito em breve eu estarei lendo aqui também o seu depoimento. Vamos lá. Fala, família MPP. Me chamo Rafaela. Sou do município de Marituba, Pará. Conheci o Matemática para passar no YouTube, através de vídeo-aulas gratuitas. Esse é o processo. Eu falo que é a escada do aluno. Tudo começa aqui no YouTube. Achei o método incrível, prático e eficaz dos professores. Continuei assistindo às aulas e decidi comprar o módulo completo para a minha preparação em 2019 para o concurso da banca CETAP. Foi um dos melhores investimentos que eu fiz na vida. De dez questões de Matemática, de nível médio, acertei nove. Oh, glória! Esse resultado foi para mim uma vitória. Pois eu nunca fui fã de Matemática. Risos. Mas depois que conheci o método, pude comprovar que realmente funciona. E a Matemática deixou de ser um bicho de sete cabeças. Só tenho que agradecer aos professores Renato e Marcão. Juntos conseguiremos. Então, pessoal, isso é muito gratificante para a gente. Porque mostra realmente que com os nossos cursos, com as aulas aqui no YouTube, enfim, com o nosso trabalho, resumindo, estamos realmente impactando de uma forma muito positiva na vida das pessoas. E isso pode acontecer com você? Pode. No final, eu sempre troco uma ideia falando dos nossos cursos. Para te dar um caminho para você performar, você melhorar, enfim, essa aí, essa é a sua história, melhorar a sua história com a Matemática. Porque realmente é traumatizante. E, cara, não adianta. Hoje em dia, não tem mais para onde correr. Qualquer concurso, bota aí 90% dos concursos, tem Matemática. Tirando aí alguns cargos específicos de área jurídica, tribunal, tudo mais, não tem Matemática. Na maioria, polícia militar, polícia civil, área fiscal, cara, para onde você olhar, você precisa da Matemática. Então, vamos lá. Porque podemos mudar, podemos virar esse jogo. Olha aí. Alexandre, Jaime e Vitor são empregados de uma empresa e recebem, respectivamente, salários que são diretamente proporcionais aos números 5, 7 e 9. A soma dos salários desses três empregados corresponde a 4.200. Nesse caso, após efetuar os cálculos, conclui-se que o salário de Jaime é maior que 1.600. Vamos lá, pessoal. Divisão em partes proporcionais. Você vai colocar o K. Você vai colocar todo mundo em função do K. Falou em divisão proporcional, cara, coloca o K. Vamos lá. O Alexandre. A parte dele é diretamente proporcional a 5. Então, o Alexandre recebeu 5K. Você vai colocar tudo em função do K. O Jaime. Olha como é fácil. O Jaime. Som, som na caixa, Jaime. Recebeu 7, né? Ele tem 7 partes. Então, ele ficou com 7K. E o Vitor tem 9 partes. Então, ele ficou com 9K. Então, somando as partes dessa galera, isso aí tem que dar 4.200. Cara, tudo lindo. Tudo lindo. Já vou partir para o abraço. Muro baixinho. Tranquilão no talento. Eu vou quebrar mais uma. 5 mais 7, 12. 12 mais 9, 21. Ih, botei no bolso. 21 igual a 4.200. 4.200 dividido por 21. Isso aí vai dar 200. Lindo, 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 lindo. Essa é a resposta? Não. Esse é o valor do K. Então, o que eu vou fazer? Como ele está pedindo o valor do Jaime, eu já vou direto aqui no que ele quer. Olha, 7 vezes 200 vai dar 1.400. Aí eu vou analisar o item. O salário de Jaime é maior que 1.600? Não. Essa informação está incorreta. Então, pessoal, o item na nossa prova estaria errado. E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marco, eu não acredito que essa aula acabou. É isso aí, pessoal. Finalizamos aqui mais uma aula. Primeiramente, gostaria de agradecer de coração. Muito obrigado mesmo pela presença de todos. E agora, vamos trocar uma ideia. Pessoal, se você é aquele aluno que vai fazer só a provinha da Polícia Civil, esse é o curso que eu indico para você. Tá legal? Esse é o curso que eu indico. É um curso específico, focado no Sebráspio, que vai te levar para um outro nível. Ficou interessado? É muito simples. O Júlio está colocando aqui agora o link do curso e o WhatsApp dele. Entre em contato com ele, que ele vai esclarecer. Ele vai tirar todas as suas dúvidas. Ah, Marcão, quero fazer outro concurso. Estou com outras dúvidas. Legal. Entre em contato com o Júlio. Você que está assistindo o vídeo depois da estreia, que não tem um bate-papo aí para você, aqui embaixo deixamos também o WhatsApp dele. Resumindo a parada, está com dúvida entre em contato com o Júlio. E esse curso está com dois bônus. Então, pessoal, vai lá, dá uma olhadinha, que com certeza esse curso vai mudar a história da sua vida com a matemática e com o raciocínio lógico. Vamos lá. Está aqui. Minhas redes sociais. Quer bater um papo? Quer falar comigo? Vai lá no meu Instagram. Muito fácil. Arroba, Marcão, MPP. E, por fim, vamos lá. O último recadinho. O último recadinho. Pessoal, você conhece a matemática? Turbinada. 2.0. Se a sua resposta for não, presta atenção no recado do paisão. Até rimou, está vendo? Pessoal, vamos lançar esse curso na segunda-feira. Esse curso, cara, é sensacional porque você vai fazer um investimento mínimo e você vai poder estudar para diversos concursos. Porque na matemática turbinada, temos ali um módulo de matemática, temos um módulo de raciocínio lógico e temos um módulo de financeiro. Além disso, temos alguns bônus. Só que na quinta-feira, vamos fazer uma ação. E só será contemplado com essa ação, com esses bônus, enfim. Vai ter alguma coisa legal para vocês na quinta-feira. Então, só vai ser contemplado a galera que estiver no nosso grupo VIP, no nosso grupo de WhatsApp. O Júnior vai colocar aí para vocês. Então, você que estava esperando essa grande oportunidade de estudar com a gente por um valor acessível, pô, pelo que nós vamos proporcionar para vocês nesse curso, cara, o investimento é muito pequeno. Muito pequeno mesmo. Legal? Praticamente é o preço de um curso. Você vai estar levando três com o preço de um. Então, cara, e mais alguns bônus. Então, não perca. A gente vai fazer uma ação na quinta-feira e você, com certeza, vai sair ganhando. Quem comprar na quinta-feira vai ter alguma coisa a mais do que a galera que comprar na segunda-feira. Legal? Para você ser contemplado, para você participar, entre para o nosso grupo VIP. O Júnior está colocando aí o grupo para vocês. Beleza? Legal? E, por fim, é a minha mensagem. Para você que está triste, para você que está pensando em desistir, está aí. Pessoas não fracassam. Elas simplesmente desistem. Legal? Então, é isso aí, pessoal. Vou encerrando aqui. Muito obrigado de coração. Daqui a pouco tem uma aulinha lá no Instagram para vocês, às oito horas, com o Renato. E ele vai quebrar tudo aí com vocês. Beleza? Forte abraço. Fiquem com Deus. E matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal. Abraço. E aí, óleo. E aí, óleo. Obrigado.